O orçamento é público, aprovado aqui na Câmara dos Deputados. O que é segredo para muitos na nossa República, e não deveria ser, é de que forma as emendas de relator, que em 2020 foram de 20 bilhões de reais, são distribuídas. 3 bilhões desses 20, os 3 bilhões do Ministério do Desenvolvimento Regional. Faltam ainda os outros 17. O que nós vemos hoje é uma falta de transparência na distribuição desses recursos para deputados e senadores que têm interesses eleitorais, que não são necessariamente, muitas vezes não são de fato, os mesmos interesses das comunidades locais e das áreas técnicas dos ministérios. Tem sido veiculada na mídia uma informação relevantíssima para a nação, mas sobre a qual o novo já tem se demonstrado indignado há muito tempo, que é a questão das emendas de relator ao orçamento e a forma como esse recurso é distribuído. Está sendo chamado, inclusive, de orçamento secreto. Na verdade, para ser muito específico, para ser mais preciso, o orçamento é público, aprovado aqui na Câmara dos Deputados. O que é segredo para muitos na nossa República e não deveria ser é de que forma as emendas de relator que em 2020 foram de 20 bilhões de reais são distribuídas. E as matérias jornalísticas demonstraram 3 bilhões desses 20, os 3 bilhões do Ministério do Desenvolvimento Regional. Faltam ainda os outros 17. E mesmo desses 3 bilhões, não está claro quem indicou o que ali dentro. E o próprio ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, disse que 15% desses recursos foram para a oposição. Nós estamos falando nisso desde o início do ano passado. Essa emenda de relator, criada, aliás, no final, no apagar das luzes de 2019, deram poder para o relator do orçamento maior, maior, senhor presidente Afonso Mota, maior do que todos os deputados, senadores e bancadas combinados. Porque as emendas impositivas de deputados, senadores e bancadas são no total de 15 bilhões de reais. O relator sozinho teve em 2020 20 bilhões de reais. E agora a mesma história se repete. Nós, do Novo, votamos contra a ampliação da Codevasf. Nós, do Novo, estamos sempre batendo contra essas emendas de relator. Que bom que agora adquiriram a publicidade. E aquela negociação que havia no passado sobre as emendas individuais, que hoje são impositivas, aquela negociação individual agora passou a ser feita nas emendas de relator. Senhor, sinceramente, nós não podemos pensar num Brasil melhor se continuar essa troca de favores que há entre legislativo e executivo por meio da peça orçamentária. Porque o que nós vemos hoje, senhor presidente, o que nós vemos hoje é uma falta de transparência na distribuição desses recursos para deputados e senadores que têm interesses eleitorais, que não são necessariamente, muitas vezes não são de fato, os mesmos interesses das comunidades locais e das áreas técnicas dos ministérios. Vi cortes sendo feitos, inclusive no censo, Ministério da Infraestrutura, na Saúde e tantos outros, para beneficiar compras de tratores e, o pior, com suspeitas de superfaturamento. Por isso, senhor presidente, encaminhamos na Comissão de Fiscalização e Controle convite para o presidente da Codevasf para que explique-se, para que explique melhor essa história. E nós aqui precisamos cobrar o fim das emendas de relator e a transparência total dos recursos já encaminhados no orçamento de 2020 e a serem encaminhados neste de 2021, porque não podemos lidar com nada que seja segredo ou secreto numa república. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.